Foi condenado a 26 anos de prisão. O terceiro envolvido no assassinato de um jovem de 19 anos na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas. Esse caso chocou a região quando a vítima foi decapitada a sangue frio a mando de um tribunal do crime. O momento da execução foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais. O crime aconteceu em 2017. Segundo a polícia, Rodrigo Cândido da Silva foi morto por causa de uma disputa por pontos de tráfico de drogas na cidade. Na época, três suspeitos foram presos. Dois deles já tinham sido condenados a 26 e 28 anos de prisão. Agora, Kleber Valério Bem-vinda também foi à júri e vai responder em regime fechado por crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Resumindo, um bom tempo fechado na cadeia.